Oh rapaz rapaga pessoal ia gravar antes mas dois motivos não gravei um tava assistindo uma live de uma galera aí né sendo o Nicolas fazendo parte dela né o Envieira Trader e outra o Léo Gravini aqui é um cara que há muito tempo me convida já para participar dessas lives com ele e eu fujo né Daniel por que que você foge? Ele acabou de propagar e depois a gente comenta por isso aqui mas enfim o Bitcoin que que ele tá fazendo e será que ele já corrigiu até onde deveria ter corrigido agora tendência que ele volte subir e vamos dar uma olhadinha uma espiadinha bem rápida no longo prazo que pode acontecer que aqui não pode acontecer aí eu vou trazendo as novidades aí para vocês da minha opinião tá voltando aqui os motivos que eu trazei tava vendo a live do Léo lá no canal do Léo e o meu mouse parou de funcionar e se tem uma coisa que me deixa desesperado de ódio mas eu fico com ódio mesmo é que falhas técnicas aconteçam detesto falha técnica eu não admito falha técnica entendeu então assim se eu vou fazer uma coisa o mouse para ele funcionar eu piro e aí eu precisei ficar meia hora para me acalmar atacando o mouse na parede arrebentando tudo que vier pela frente pelo amor de Deus detesto falhas técnicas já falei isso aqui no canal várias vezes parou de funcionar uma coisa eu tiro né e o detalhe depois que eu lembrei deu até dó do mouse eu fiquei com dó do mouse eu tenho ele desde 2015 o mouse que durou seis anos enfim nada a ver aqui com o canal eu já passei na interna nem vou perder muito tempo não já peço só seu like se inscreva no canal se você não está inscrito verifique inscrição se você estiver inscrito porque o YouTube tem mania de descrever as pessoas e olha aqui a live da galera olha bonitão aqui comentando né boa noite galera e aí o o Nicolas falou assim pô o Daniel é um cara bom para você chamar devia chamar ele tal aí o Léo já chamar umas par de vezes nunca vem então cara primeiro eu não sei como usar esses programas aqui que dividem sei lá quatro telas apesar que eu acho que quem controla pelo que eu entendi quem controla o programa é o próprio Léo e segundo eu sou tímido para caramba mas em todo caso galera acompanha a live dos caras aqui eu tenho muita vergonha velho sério mesmo eu tenho vergonha por incrível que pareça eu venho aqui todos os dias eu faço minhas próprias lives mas eu tenho vergonha de ir na live dos outros e sei lá cara falar besteira né que coisa mas enfim vamos ver quem sabe quem sabe quem sabe numa próxima aí eu criei coragem e vou até trocar uma ideia com o Léo terminando esse vídeo aqui mas não vem ao caso vamos falar do Bitcoin cara hoje eu tô mais perdido que gato em canil também cara Bitcoin para longo prazo nós temos esta LTA aqui que a gente desconsideraria esta sombra essa agulhada que ele deu para baixo tá a LTA a gente consideraria a partir de 17 de março tá e pode ser que ela venha a ser testada novamente tá a LTA que vinha de setembro até aqui de outubro na verdade até aqui em cima já foi perdida tá e a gente puxaria o que na verdade é de outubro mesmo a gente puxaria uma retração de fibra do fundo ao topo e com isso a gente acreditaria que ele bateria em 0.5 ou 0.6 que condiz com 26 mil 21 mil pode até 20 mil dólares dependendo aí do caboclo tá dependendo aí de como você traça e tudo mais agora a gente também pode ter uma LTA aqui considerando essa sombra é uma outra forma de você encarar e olha o mercado tá nesse exato momento testando essa LTA inclusive já fez dois rompimentos para baixo que seriam duas bear traps aqui né uma agulhada e outra uma bear trap e agora tá vindo subir tá então assim vamos ficar muito esperto cara porque o que acontece se o mercado perder essa LTA conforme for a gente já pode pegar e traçar uma retração de fibra lá do fundo do Chorvona Day até hoje até esse exato momento que o mercado se encontra tá então vamos ficar muito esperto porque a coisa aqui tá perigando para o nosso querido Bitcoin Bitcoin tá numa situação realmente chata triste que há muito tempo aí não se via né desde que começou essa alta lá do Chorvona Day a gente não viu Bitcoin nessa situação e a tendência que ele caia mais de fato tá e se perder essa LTA vai pegar muito provavelmente vem buscar aqui embaixo que tá em 27 mil dólares é só que o Tainan comentou uma coisa com a qual eu concordo Tainan esse daqui por sinal nessa Live ele falou que o Bitcoin pode se perder 30 mil ele viria buscar tranquilamente 20 mil concordo plenamente concordo plenamente tá aliás eu não conhecia daqui eu só não conhecia o Lucas eu gostei bastante viu cara o Lucas passou um estudo bem interessante por esse action por pelo Albrooks né bem interessante ciclo de mercado né ciclo de preço mercado achei bem interessante nada a ver com ciclo de preço mercado do Wyckoff no caso enfim outra coisa que a galera tá louca né na live deles pedia direto para comentar da tal da Death Cross né Cruz da Morte cara Death Cross é uma Ema eu parto do princípio que é Ema tá Ema de 50 cruzando abaixo Ema de 200 falta muito pouco para isso acontecer falta muito pouco para isso acontecer ó pode ser que ele faça isso daqui e aí realmente nós teríamos a tal da Death Cross beleza mas galera com ou sem Death Cross para mim a queda do Bitcoin vocês sabem muito bem que por mais que eu use um monte de indicador aqui no gráfico eu sou um cara que gosta eu sou um cara que gosta de usar a Fibonacci acima de qualquer coisa price action puro Fibonacci simples simples assim o motor meu trade system é um dos mais simples que existem tá eu uso simplesmente price action Fibonacci na maioria das vezes e por Fibonacci com o sem Death Cross a gente vê que o 0.68 tá lá em 21 mil 20 mil tá sendo que 0.78 ele tá lá em 15 mil é 474 uma coisa que o Lucas falou na live dos caras que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês uma coisa que o Lucas falou esqueci o sobrenome dele agora mas enfim o Lucas falou uma coisa que é a pura realidade na minha opinião a a maioria das quedas do Bitcoin das grandes quedas do Bitcoin quando ele perde LTA de longa data é no 0.78 e eu cada vez mais eu falo para vocês galera o 0.786 é o novo a nova Golden Ratio né ou tamo aí vendo algo do tipo então muito cuidado porque a gente pode realmente ter uma correção até 20 mil dólares ou quem sabe até 15 eu venho falando isso há muito tempo né eu tô até falando os 13 mil né tem lá outros motivos para acreditar que venha nos 13 basta você assistir o nosso vídeo do último domingo no qual eu falo sobre isso eu vou ver se eu lembro de pôr um card porque eu sempre esqueço cara ontem mesmo eu falei que ia pôr e esqueci mas se eu lembrar de pôr um card a gente vê lá bom 4 horas do Bitcoin aqui na Binance meu amigo Bitcoin para mim ele fez um movimento muito simples tá muito simples mesmo rompeu essa LTB aqui pode acontecer de vir fazer um reteste nela eu passei isso daqui pode acontecer da gente vir buscar 36 mil tudo bem buscou 36 mil que por sinal coincide com 0.786 aqui aqui desta correção desta pernada de alta que ele deu passou do 0.786 quer dizer perdeu 0.618 ponte de controle aqui tudo mais ele pode vir buscar o 0.786 né seria um belo de um reteste na LTB pode acontecer esse reteste em LTB tá fazendo um reteste em LTB segurar aí sim eu acredito que a gente venha para cima tá pegar patamar cada vez mais altos aí tá tô dizendo que vai retomar bom cara mas nem a pau acabei de falar para você que tem chance de vir para 20 17 15 mil 13 mil dependendo do caso tá então não ia chegar aqui não pode ser que ele vá com tudo para cima e retome a alta eu tô pensando no mouse que eu quebrei agora cara esse mouse eu lembro que eu comprei ele justamente para começar no canal no youtube isso foi lá em 2015 que eu enrolei dois três anos para começar o canal no youtube mas putz cara desde 2015 6 anos era praticamente uma criança que coisa enfim é eu tenho apego nas coisas depois né eu quebro as coisas mas eu fico com um dó que eu tenho apego elas faz parte do game pessoal então o bitcoin pode cair mas eu tô falando para longo prazo e por isso que eu falei na live dos caras e se você assistir a live vocês vão até ver falei lá comentando que para mim a longo prazo a situação tá sim mais feia do que a curto prazo tá tem muito espertão falou mas eu tô comprando pensando a longo prazo daqui um ano eu vou vender amigo se ele pegar o longo prazo pela queda perder 30 mil 20 mil coisa do tipo a longo prazo já era tá e é uma coisa que eu venho falando eu não sei se a galera discordou de mim eu não entendeu direito que eu quiser mas enfim fez nem comenta repetiram que eu comentei me ficaram meio choro estranho é aquilo que eu venho falando sempre para vocês aqui tá o mercado é o seguinte a longo prazo se ele realmente perder esses 30 mil eu acho muito difícil muito difícil mesmo o bitcoin recuperar tão já recuperar no prazo de um ano por exemplo patamar de 60 mil acho muito difícil tá no prazo de um ano acho difícil daqui um ano e pouco pode até ser um prazo de um ano já ficaria meio assim tá se perder 30 mil só para constar é então até que ponto vale se comprar pensando em longo prazo aqui não compensa você esperar tentar desenrolar a situação aí eu acho que eles não entenderam que eu falei assim para o curto prazo pode estar interessante por quê para day trade para mim o bitcoin tá interessante para day trade é ele tá maneiro tô com a câmera baixa que eu cruzo a perna parece a perna com o joelho aqui mas tudo bem para curto prazo ele tá interessante o bitcoin tá super interessante no curto prazo porque assim eu acredito que ele agora tá fazendo uma correção para fazer uma onda 3 aqui que é o que eu passei no grupo vip para a galera né aliás grupo vip de sinais 50 reais por mês gente tem uma taxa de acerto muito boa aquela história que eu sempre falo hoje eu tô irritado animais até para jabá então ó o bitcoin pode fazer isso corrigir e voltar a subir que é um pivô de alta né simplesmente um pivô de alta acima desta pequena ltb que ele rompeu uma ltb que vinha que muita gente acreditou que seria o triângulo simétrico ou mesmo desenho aqui esse triângulo né e agora ele rompeu e teria que fazer um reteste nessa ltb se ele conseguisse segurar no reteste eu acredito sim que ele venha para cima acredito sim que ele venha além do que a gente já veio então cara numa brincadeira dessas a gente tem aqui uma bisonic no momento se encontra exatamente na bisonic que é simplesmente o 0.5 de fibonacci e toda essa pernada de alta que deu a tudo isso daqui pera aí deixa eu puxar mais para esquerda ou mais para direita então a pernada de alta que ele deu de tudo isso daqui tá o 0.5 onde ele está agora em 37 38 mil e o 0.6 está lá em 37 mil e 100 de sete mil 150 e então acredito muito bem que ele deve aí de repente mostrar alguma espécie de suporte aí nessa região tá por fibonacci e dá uma compra e a gente acreditaria que deveria pegar patamares aí mais acima né neste caso a gente operaria patamares buscando alvos por exemplo como 38 800 38 700 no caso 39 900 41 e 400 43 481 44 500 quem sabe lá nos 46 mil apesar que eu acho meio difícil chega lá sem antes corrigir só para constar ele pode até chegar nos 50 mil já vou mostrar porquê mas sem antes fazer uma correção legal acho difícil vamos então agora ver o que o bitcoin naquele padrão de uai porque mais tem me apetecido em estudos de bitcoin recentemente olha só apesar que aquele fez uma coisa muito feia eita esse mouse tá enchendo os pacová já já tá com ele na parede também então olha só o bitcoin cara pra mim ele fez aqui um padrão por por wycoff tá wycoff wycoff enfim cada um fala do jeito que lhe apetece venda climática reação automática segundo teste spring eu venho falando disso há muito tempo segundo teste o nicholas falou uma coisa que eu não havia me tocado mas no gráfico diário aquele ombro cabeça ombro que ele fez que bateu nos 65 mil e derreteu pode ser um padrão por wycoff também uma distribuição por wycoff se for é muito provavelmente 65 mil foi uma truss after distribution e faz muito sentido que o nicolas passou aliás veja a live dos caras que está muito bacana cara ou perder a timidez eu com certeza vou gravar uma live com eles porque se eu for convidado novamente claro é porque pô é bacana trocar conhecimento com pessoas inteligentes né cara é muito bacana isso faz falta faz muita falta mas olha nós estamos neste padrão aqui que ele tem que romper para confirmar essa acumulação por wycoff os 41 mil dólares enquanto ele não romper e não romper simplesmente tem que fazer um pivô de alta é romper retestar aqui e vir buscar o que quem sabe os 50 mil que é o alvo de toda essa projeção porque este rende aqui e tem esse exato volume se a gente projetar ele para cima ele busca 50 mil daniel você disse para mim uma vez que não gosta de operar dessa forma de fato eu não gosto mas horas e vamos ver de repente faz sentido né agora aqui no caso então uma situação um pouquinho complicada porque porque ele perdeu essa lta e é uma lta que eu não estava considerando sombras é uma lta até conservadora se eu fosse considerar sombras seria pior ainda porque eu começaria a partir desse fundo aqui que a sombra fez e eu teria que jogar pra cá e ele teria perdido hoje a uma da tarde às 13 horas é quando ele perdeu essa lta a possibilidade de queda até 34 500 para não dizer até 33 mil aqui tem essa chance a gente vir buscar 33 mil que é o nível 0786 de fibonacci tá bom beleza então vamos para o gráfico de 15 minutos para finalizar por fim o vídeo acabou ficando até mais longo do que eu gostaria é o calor do momento do estresse o gráfico de 15 minutos acho que eu olhei ontem foi no perpétuo né e isso é aqui cara o seguinte para ele retomar alta precisa voltar para os 40 mil tá pelo menos que que é 40 mil 40 mil 50% deste canal de referência aqui tá longe dos 40 mil ainda tá muito longe é ó superaria ponto de controle e tudo mais e tá que tá derretendo então a situação realmente ficou complicada tá e o detalhe é que o seguinte tava no canal de referência uma vez que ele perdeu a zona neutra aqui por volta de 38 960 a gente imagina a queda e não deu outra né ele já veio pegar o primeiro canal de expansão de repente ele poderia vir buscar aqui o fundo do segundo canal de expansão que vai bater lá em 36 e 700 particularmente eu acredito que ele vai fazer justamente isso depois que fizer isso daí pode ser que ele ganhe força para subir mais porque eu tô dizendo que particularmente ele pode fazer isso porque amiguinho é o seguinte nós perdemos os 37 mil ele condiz com 0.618 de um canal de um canal não daquela pernada de alta que a gente teve no gráfico ali de 4 horas que eu mostrei para vocês né e pode ser simplesmente o reteste perfeito no 0618 é para depois quem sabe ele ganhar força para subir mais não sei vamos ver vamos observar aí tá bom pessoal mas é isso tá acho que hoje não tem muito mais o que falar do que eu já falei espero então uma queda lá para os 37 mil 38 mil perdão 38 mil já tá né espero uma queda para os 37 quem sabe 36 e meio na pior das hipóteses 34 e 500 tá o 0.786 desta alta espero uma queda para essa região e se acontecer da gente ter uma queda para essa região eu denomino assim como uma importante byzone a gente pode ter um ponto de entrada bem interessante eu passei sinal de long no grupo VIP já deu entrada pelo menos a primeira entrada que estava nos 38 mil a entrada entre o rende 38 e 37 mil pode ser que pegue patamares cada vez maiores Daniel, compensa o migrado Bitcoin para algum altcoin? eu acho besteira porque é o seguinte a dominância do Bitcoin ela está querendo subir deu uma corrigida hoje mas ela está querendo subir ultimamente ela já caiu muito já derreteu muito já está na hora de ela retomar uma alta para fazer um pullback que seja e se isso daí acontecer se o pullback acontecer na dominância do Bitcoin nós vamos ver o que? vamos ver muita queda nas altcoins então vai ser pior as altcoins do que o BTC em si questão de opinião faça sua própria análise e veja se vale a pena ou não é apenas a minha opinião posso estar totalmente errado logicamente então é isso curte o vídeo se inscreva no canal ajuda grana para comprar um mouse novo parece que não mas sabe quando você fala pô contei o dinheiro certinho para fazer XYZ aí quebra o mouse você ter que gastar 200 contas por um mouse novo já me irrita e já me dá vontade de quebrar mais alguma coisa aqui mas deixa quieto por enquanto cara que é trader é mão de vaca o cara que é trader tem que ser mão de vaca tem que pensar putz cara olha eu vou gastar 50 20 reais que seja pô mas com 20 reais eu podia botar num trade podia aumentar o capital faz parte do game tá por esse vídeo é isso dá o like se inscreva compartilhe entra no grupo frita aqui embaixo a gente passa sinais às vezes muito provavelmente amanhã a gente vai passar sinal free no grupo free a gente também tem um grupo VIP que você paga 50 reais por mês e tem acesso a um conteúdo muito do bonitinho tá bom então é isso aí falou fui adios e até mais tchau tchau